Falar de saúde, a gente conversa sobre a vitamina D, essencial para o nosso corpo e a ausência dela, gente, pode proporcionar uma série de complicações. E é por isso que eu convidei a Yasmini, que é médica endocrinologista, para bater um papo com a gente sobre este assunto. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Flávia. Seja muito bem-vinda ao ver mais. Gente, ela vai estar conversando com a gente neste bloco e no próximo. Então, você de casa pode começar já a mandar a sua dúvida para o 991015372. E para começar, ela vai explicar o que é essa vitamina D, o quanto ela é importante. Então, Flávia, a vitamina D é um pré-hormônio. Então, todo mundo produz a vitamina D, sendo que a maioria da produção se dá de forma endógena. Então, o nosso próprio organismo que produz. 80% a 90% a produção é através da exposição à pele ao sol. Então, quando a nossa pele tem contato com os raios UVB, aí é acionada a produção, aí desenvolve toda uma cascada até a produção final. E como que é essa exposição ao sol? Quanto tempo? Que parte do corpo? Isso é bastante controverso hoje em dia. Mas, teoricamente, o correto seria expor a pele sem nenhum tipo de proteção, né? Sem protetor solar. Sem protetor solar, né? A pele realmente nua, né? Sem nenhum tipo de substância, creme, nada. E os estudos falam mais ou menos em torno de 15 a 20 minutos, expondo principalmente braços e pernas. Teoricamente, seria pra gente manter a pele a partir do momento que ela fica vermelhinha. Mas isso é muito pessoal. As pessoas que têm a pele mais clara, isso vai acontecer em poucos minutos. As pessoas de pele já mais escura, mais pigmentada, precisam de um tempo maior. E a gente já tem que ter cuidado pela questão dos raios ultravioleta mesmo na pele. Isso que eu ia te perguntar. E essa exposição ao sol pra benefício da vitamina D, que horário? Teoricamente, seria que ser o sol um pouquinho mais forte. Aquele que normalmente os dermatologistas pedem pra gente evitar. Mas como o tempo é curto, não teria um prejuízo... Pros pacientes que não têm contraindicação, né? De pegar o sol, realmente um tempo curto de 15 a 20 minutinhos seria uma boa possibilidade de produção. E a gente faz isso com os bebezinhos, né? É, nasceu um bebezinho, a gente vai lá, fica aquele 15 minutinhos, 10 minutinhos no sol. Aí a gente cresce, já era, a gente esquece de tudo, esquece até da vitamina D. E não pode, né? São vários sintomas, assim, que podem prejudicarem muito o seu dia a dia. Você pode não saber o que está acontecendo e no fim pode ser a vitamina D. A gente tem uma participação? Quero ler essa participação agora, eu consigo? Pode colocar. Ó, Andressa. O organismo absorve a vitamina D do sol, mesmo usando roupas pesadas de inverno? Ah, eu acho que ela está perguntando. A gente está agora de casaco, sai caminhando na rua. Conta? Não. Aí foi isso que a gente conversou. Tem que ser a pele exposta mesmo, né? Pra que tenha contato dos raios com a pele. Eu acho que no inverno deve ser mais difícil ainda das pessoas pegarem o sol, assim, com a pele mesmo, né? De lingerie, que seja. Porque está frio, está frio, mas é muito importante. A doutora vai continuar aqui com a gente. Você de casa, continua participando no 991015372. Manda sua pergunta, ela volta no próximo bloco e vai responder tudinho. E vai falar dos prejuízos, né? Que a falta da vitamina D provoca no nosso corpo. Já, já a gente conversa.